Quer fazer parte do Lua Entre Gema? Clica aqui na descrição e vem fazer parte do nosso grupo do Discord. É lá no Discord que eu jogo com a rapaziada, troco ideia e rola muito com a Diguim. E o melhor, tu faz amizade pra fechar o teu squad. Fala, tropa! Tranquilidade na quebrada? Naquele bique! Tenho papo sério pra falar com vocês. Mais da metade da rapaziada que tá aí do outro lado assistindo os vídeos, ainda não é escrita. Mais de 50% caiu de paraquedas? Não só demorou, como demorasse pra se inscrever agora. O bagulho é louco, o processo é lento. Muito licriga! Hoje, vamos falar sobre as 10 salas personalizadas que a Garena vai provavelmente enviar pra toda a comunidade. Você que quer tirar um x1 com seu amigo e não tem sala, seus problemas irão acabar em breve. Quer ganhar sala personalizada? Apoia com um like, beleza? Um like, bebê! E hoje eu vou mostrar pra vocês um dos itens mais raros e antigos de todo o Free Fire. Você pode ter um item raro na conta e não sabe que tem. Lua entra e gema! Bora entrar na conta, só que antes a gente tem que ligar pra pessoa selecionada. E aí, Carlos? Tranquilidade na quebrada? Tranquilidade. O que que tu falou? Tô nervoso. Tá preparado pra participar do Lua Entra e Gema? Posso pedir um salve? Pode pedir um salve? Claro, pô. Manda um salve aí pra VTC Sports. Salve baixado pra VTC Sports. Fala pra galera qual é o item que tu tem, que tu considera o item mais raro. Calça de calça e a camisa do Beto. Tu gastou já muitos diamantes no jogo? Um pouco, um pouco, um pouco. Foi raro a gente pegar calça de calça. Gastou quantos pra pegar calça? Mais de um, acho que tem 50 reais, ó. Caramba, muito sortudo. Tu tá um pouco nervoso, Caio? Tamo junto. Quando eu terminar aqui, eu entro em contato contigo, beleza? Falou. Eu espero que ele não tenha gemado tanto, porque o objetivo da série Lua Entra e Gema é presentear as pessoas que não colocaram tantos diamantes no game. Mas a gente não tem como saber, né? Então você que quer participar, já deixa aqui nos comentários um meio de contato pra você participar do próximo Lua Entra e Gema. Colocando aqui os diamantes naquele flow, naquele grau. Eu não tenho como saber se a pessoa já colocou muitos diamantes, então por favor, deixa aqui nos comentários se você não gastou muitos diamantes, beleza? Deixa essa oportunidade pra quem não gastou. É verdade. O nosso parceiro é nível 64. Acabei de colocar os diamantes aqui na conta dele. Ó o Lontreta. Ai, que fofinho. Jogou o diamante e ficou atrás de mim escondidinho. Vamos começar mostrando os itens raros. Só que antes eu vou fazer sabe o quê? Vamos colocar na conta dele 10 salas personalizadas. Será que tá no novo ainda as salas? É, tá aqui, ó. Vamos comprar aqui, ó. 10 salas personalizadas, a quantidade máxima de salas naquele pique, naquele flow. E vamos falar também sobre as 10 salas que a Garena presenteou pro servidor gringo. E eu espero muito que a Garena presenteie também pro servidor brasileiro. Eu conversei já com a Garena, mas ó, bora mostrar os itens. Vamos começar com as partes de cima. Os itens raros eu vou parar e vou comentar aqui com vocês. Beleza, tropa? Esse item aqui, eros cibernético, combina muito com a calça angelical. É um pacote da Sorte Royale, um pacote um pouco antigo. Continuando no flow. Ele tem aqui o pacote hypado. Tamo junto. Ele não tem assim tantas cabeças, pelo que eu tô vendo. Não, na real que tem sim, véi. Tem o segundo bolo de aniversário. Não tem os dois, tem só um, mas já tá bom. É, tá bom. Tem também a cabeça aqui do modo cabeção, que conforme vai pegando os níveis de capacete, vai mudando as cabeças. Igual esse aqui do Sr. Kaiô, do Dragon Ball. Seguindo numa pegada. Também tem a toca do Papai Noel. Eu queria muito ter essa toquinha, véi. Isso mostra que a conta do nosso parceiro é muito antiga, tropa. Continuando aqui na pegada. Caramba, véi. Isso daqui é novo? Esse gorro é novo? Eu acho que esse gorro é novo. É novo, porque eu nunca tinha visto ele. Tá na Ouro Royale. Você que tem um ourinho sobrando. Quem não tem ouro sobrando, véi? Pega, porque tá muito bonito. Também tem aqui a skin da Lili. Baixada. Também tem o boné de 10 milhões do Facebook. Extremamente antigo e raro. E é isso. Partes de cima mostradas com sucesso. Barbinha antiga. Muito da hora. Também tem aqui o gatuno. Considerada o peitoral aquelas skins de insta play. Muito da hora legal. Eita, mano. Eu acho que eu nunca vi esse óculos. De que skin? Ah, é do passe. Seguindo aqui no flow. Será que ele tem algum óculos extremamente raro que eu nunca vi? O legal de fazer a série Lua Entre Gema é que eu acabo encontrando itens que eu nunca vi. Ó, esse item aqui, rapaziada, era um evento que tinha que completar algumas missões. É uma máscara extremamente rara. Eventos que presenteiam coisas de graça, como esse aqui, ó, Senhor Noel. Como esse, Máscara Feliz. Acabam se tornando extremamente raros e antigos. Você que tem eles, tropa, pode considerar a sua conta valiosa. Essa máscara aqui do plano Bermuda é muito rara. Ela se tornou rara por presentear na loja misteriosa. Eu acabei não pegando, tropa. Esse óculos aqui, desse pacote, também é raro. Voltou há pouco tempo no evento de caixas. Você que tem a oportunidade, pega, porque é raro. Máscara Cyber, também bem rara. Não é antiga, mas é rara, tropa. Essa daqui são as maquiagens que ele tem. Da hora legal. E agora, as camisas e jaquetas e moletons. Seguindo no estilo Quarta Giro, eu quero ver se ele pegou mestre em temporadas antigas. Vamos ver se ele já era um pro play nas antigas idades do Free Fire. Essa parte de cima aqui, ó. É de uma sorte royale que veio recentemente. Mas eu achei ela extremamente top, tropa. Mano, você que quer fazer parte da tropa, deixa o like no vídeo. Deixa aí seu comentário. Essa flor de rosa branca é considerada extremamente antiga e rara. Antigamente ela não escondia colete. Hoje ela esconde. Então é uma opção muito legal pra você usar. Pelo que eu vi, a conta dele não é assim tão, tão antiga. Porque ele não tem as camisas da ouro das temporadas terceira e quarta. Igual eu. Eu tenho, eu não tenho a da mestre que eu queria ter. Mas, tudo bem. Melhor que nada. Seguindo aqui no flow. Mano, vai dizer que essa parada aqui não parece uma skin por diamantes. Cara, essa jaqueta aqui, ó. É skin da ouro royale atual. Pega, porque vale a pena. Essa jaqueta aqui é extremamente antiga e rara. Se você tem na sua conta, rapaziada, é rara sim. Sua conta é valiosa. Tá escrito Founder atrás. Significa fundador em inglês. Eu acho, né? Camisa de sobrevivente muito antiga. Eu não sei se o Free Fire tá presenteando essa camisa pra quem cria a conta do zero. Tem algumas camisas aqui de time. As duas mais daora são essas duas aqui, na minha opinião. E ele tem também a primeira skin que eu comprei por diamantes no Free Fire. O pacote assassino, tropa. Muito antigo esse skin aqui, tá? Ela ainda existe pra comprar no jogo, mas ela é muito antiga, muito raiz. Seguindo aqui no estilo quarta giro. Tem a camisa do Corinthians, que foi campeão mundial do Free Fire. Caramba, o item mais raro do jogo. Que foi dado só pra quem fez o download do Free Fire beta. O que eu não entendi foi que ele tem a beta, que é um item que tá aqui, ó. Elite, cinco estrelas. Muito rara. Mas não tem as camisas antigas da ouro? Como assim? Será que ele não pegou nem ouro? Será que ele pegou só bronze? Ou será que ele criou a conta, jogou o beta e parou e depois voltou? Eu acho que tudo indica que foi isso que aconteceu. Camisa beta é considerada a camisa mais rara de todo o Free Fire. Se você tem, meu amigo, a sua conta é extremamente rara e valiosa. Camisa da bolacha, marrom, da hora legal. E ele não tem a gala alta preta. Até hoje, tá? Porque a gala alta preta tá no jogo e eu vou pegar. Tem a calça angelical. Vamos mostrar no estilo quarta giro, rapaziada. A calça mais rara que ele tem é a calça angelical. Será que ele tem algum item, tipo o primeiro codiguinho do jogo? Eu também tô curioso pra ver quais são os conjuntos que ele tem. Conjuntos é sinônimo de antiguidade. Existiu apenas um passe no Free Fire que foi feito através de conjunto. Que foi aquele passe real, com skins da realeza. E depois disso, a Garena nunca mais fez passe de conjunto. Tá na hora de voltar um passezinho de conjunto, né, mano? Mas a galera curte desmembrar as skins, fazer aquela coleção de calças, rapaziada. A calça mais rara que ele tem é a calça angelical. Eu gosto muito desse sapato aqui, que é o Trap Chavoso. Que é um passe de batalha inspirado no segundo passe do Free Fire. O passe do Hip Hop. Tem a chuteira mais rara do jogo. A chuteira dourada. A chuteira tá entre os 10 itens mais raros do jogo. Saiu numa lista na wall. Os 10 itens mais raros do jogo. Um deles é um sapato de namoro. Sapato namorado. Um sapato rosa. Que na verdade parece muito uma botinha. Que é masculina. E também tem a feminina. Dois sapatos antigos aqui. Que são os sapatos mais raros que ele tem, na minha opinião. E é isso. Agora é a hora de ver os conjuntos. E galera, sobre as salas personalizadas. Ó, o conjunto mais raro que ele tem, na minha opinião, é esse conjunto aqui do Minecraft. Junto com o conjunto do Dino. E junto com o conjunto raiz do Lobo. Pra quem não sabe, o Lobo foi uma das primeiras skins lançadas em Sorte Royale. E a primeira incubadora do jogo, se eu não me engano, tá ligado? Também tem aquela casa de papel. Pacotes dele aqui. Vamos falar sobre as salas personalizadas, rapaziada. As salas personalizadas. Cara, será que eu coletei o código? Acho que não, mano. Vamos coletar aqui o código que nós colocamos pra ele. As salas personalizadas, eu falei com a Garena. E pesquisei também no YouTube. A Garena lançou uma meta pra poder presentear essas salas. Então agora, a Garena tá entrando em contato com o YouTube pra analisar os números e poder enviar as salas pra toda a galera que cumpriu aí os requisitos. Que logou na época certa e que participou do evento. Eu espero que todos vocês consigam ganhar as suas salas. E bora ver com quantos diamantes nós vai conseguir pegar a gola alta preta. Um dos itens mais raros do jogo. Eu acho que pra pegar a gola alta preta... Vamos botar aqui. Vamos comprar isso daqui pra liberar. E tem alguma coisa rara aqui? Acho que não, véi. Não vou pegar nada, véi. Não vou pegar nada. Vamos girar pra ver quantos porcento de desconto vai somar. Mais 5. 84%. 127 dimas na gola alta preta, mano. Olha só, véi. Com 400 dimas ele pegou a gola alta preta, mano. Top demais. Esse evento aqui é um evento de discoteca, mano. Vamos girar aqui novamente. Tomara que dê mais uns 10, mano. Pra sair de graça. 89%. 164 dimas. Esse evento aqui, níveis de desconto, tá valendo muito, mas muito a pena. A Sorte Royale tem algumas coisas legais também. Vamos ver se tem mais algum evento aqui que vale a pena ele pegar. Olha aqui, eu... Ai, eu tô aqui dentro do Free Fire. Muito alegria. Vem pra nossa live. Ganhar dimas. No Flow. Também tem aqui a loja do desejo com o tigre. Mano, ele pegou tudo, mas não pegou o tigre. Eu vou fazer o quê? Até hoje. Ou melhor, até agora. Pacote tigrino obtido com sucesso. Mano, esse tá sendo uns do Luan Entre Gema mais produtivos que eu já fiz. Não tem nenhuma escolha... Ah, escolha Royale aqui, ó. Mano, a escolha Royale não tá assim tão agradável. Nem a Incubadora Especial. E também nem essa Incubadora aqui, tropa. Ele pegou o passe? Ele não pegou o passe. Vamos atualizar o passe pra ele. Vamos atualizar o passe com 600 dimas. Com sabedoria. Tamo junto. Já liberou a dancinha no Flow. É isso, rapaziada. Liberamos o passe aqui pra ele. Ele já vai poder coletar quase que metade do passe já. Deixei ele com 10 salas personalizadas. E com 2.877 dimas. Pra ele fazer o que ele quiser no game. Tamo junto. Apoia com seu like. E deixa aí nos comentários o meio de contato se você quer fazer parte do próximo... Lua Entra e Gema!